E um idoso de 65 anos bateu na parte traseira de uma viatura da Polícia Militar, ali na Avenida Otoniel Pimentel dos Santos, no Barro Duro. Segundo os militares, ele dirigia com assaveiro, cor branca, e ele não teria percebido o sinal vermelho quando atingiu a viatura, que estava parada no semáforo. Após averiguar a situação, os policiais viram que o idoso pudesse estar supostamente alcoolizado dentro do carro. O batalhão de polícia de trânsito, então, foi acionado para que fosse feito o teste do etilômetro, do bafômetro. Porém, não foi possível concluir porque o motorista sequer tinha força suficiente para soprar no aparelho. Ele foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi autuado por dirigir alcoolizado. Imagina, né? A pessoa não teve nem força para soprar o etilômetro.